Ao vosso poder, Senhor, tudo está sujeito e não há quem possa resistir à vossa vontade, porque sois o Criador de todas as coisas do céu e da terra e de tudo o que eles contêm. Vós sois o Senhor do Universo. Livro de Esther 4,17 Senhoras e senhores, bom dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, esteja com todos vós. Gratidão a Deus por você estar sintonizado na 92. Meu muito obrigado. Obrigado de coração. Obrigado por permitir eu estar aí na sua casa. Tá bom? Você está tomando cafezinho, chimarrãozinho, copinho de leite, no qual o leite não é bom para a saúde. Que Deus abençoe grandemente vocês todos. Meu muito obrigado ao Mauro, obrigado ao Serginho e obrigado ao Éder Jofre. Pois é, estamos iniciando pelas ondas da 92, mais um momento de fé. Um momento em que Deus proporcionou para nós escutarmos a sua palavra. E eu leio hoje mais uma leitura de Gálatas, capítulo 3, 7 a 14, um pouco grande. Irmãos, ficai cientes que os que creem e que são verdadeiros filhos de Abraão. E a escritura, prevendo que Deus justificará as nações pagãs pela fé, anunciou muitos antes a Abraão. Em ti serão abençoadas todas as nações. Portanto, os crentes são abençoados com o crente Abraão. Aliás, todos os que põem sua confiança na prática da lei estão ameaçados pela maldição, porque está escrito. Maldito quem não cumprir perseverantemente tudo o que está escrito na vossa lei, no livro da lei. Pela lei ninguém se justifica perante Deus. Isto é evidente, porque o justo vive da fé. E a lei não se funda na fé, mas no cumprimento. Aquele que cumpre a lei, por ela viverá. Cristo resgatou-nos na maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Pois está escrito, maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Assim, a bênção de Abraão se estendeu aos pagãos em Cristo Jesus. E pela fé recebemos a promessa do Espírito. Palavra do Senhor. Palavra pesada, né, meu querido irmão, minha querida irmã. Mas é só quem nos ama que fala a verdade para nós. Hoje, ele apresentou, acima de tudo, ele sempre insiste na fé. Na fé. Não na lei humana. A lei do livro que ele apresenta aqui. Aqui é a Sagrada Escritura, que traz testemunho. E quando ele cita Abraão, onde está escrito Abraão? Na Sagrada Escritura. É o homem da fé, o pai da fé. Então, que esta fé possa perdurar em nossos corações. Firmar-se de forma que a gente vai viver sem medo nesse mundo cruel que aí está. Essas tempestades que estão acontecendo. Essas desavenças familiares, muitas discórdias, muitas separações, muito suicídio que está acontecendo em nosso meio. Vamos ter fé. Vamos ter fé. Vamos agir pela fé. Tudo que a gente faz com fé dá certo. Dá certo. Dá positivamente certo. Então, queridos irmãos, não tenhamos medo de viver a fé. A fé pregada pelos apóstolos. A fé deixada por Jesus Cristo. Ele chegou a dizer, você está vendo o que eu fiz e que faço? Se você tiver fé, fará isto aqui e muito mais. Veja a oportunidade que ele dá para nós desenvolver cada vez mais a fé. Uma fé transformadora. Que esta fé possa nos atingir de coração, nosso coração e vivermos intensamente. Que ele mesmo nos abençoe, nos dê a paz, nos dê alegria, nos dê saúde, nos dê harmonia. Fiquem todos com Deus. Meu bom dia e até o próximo programa. Fiquem todos com Deus.